Bom dia, boa tarde, boa noite, capaz de ser especializado de vocês. E aí, galerinha? Pra mim aqui, bom dia, né? 10 e meia, 11 horas, mais ou menos, aqui em Boguassu City. Hoje, segunda-feira, acho que é 28, 26, esse negócio assim. Depois eu corrijo aí na edição do vídeo, né? Acontece, o motivo do vídeo de hoje, estamos aqui mexendo no balzão aqui, né? Vou virar a câmera e mostrar direitinho pra vocês. E o motivo desse vídeo de hoje, fora a manutenção, faça você mesmo. Queria agradecer de coração a todos vocês aí, por me dar uma força no canal aí. Chegamos a mil inscritos, um mil inscrito. Aí sim, hein? Agradecer a todos vocês que me incentivaram, me deram uma força aqui. Deixem seus comentários, deixem seus likes lá no vídeo. De lá, queria agradecer de montamos essa força aí. Meu, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês aí. Visitantes, inscritos, amigos e amigas do canal. Beleza? Rumo ao dois mil agora, rumo ao dois mil. Vamos que vamos. Mostra aqui pra vocês o que tá acontecendo hoje aqui. Beleza? E aí, galerinha? A obra de hoje aí, as ferramentas tá tudo aí. Tamo aqui mexendo no baúzão do baú. No baúzão do baú. No baú do Vooquizinho. O problema é o seguinte, tô arrumando essas travessas aqui, ó. Os arrebites estavam soltos, folgados aqui, ó. A câmera tá dando... Tá vendo? Aí, demorei um tempão pra identificar esse barulho aqui, ó. Pensava que era lá embaixo, nas travessas. Teve uma vez que estourou uma travessa lá embaixo do baú. Aí, essa devido tá solta. Até deu uma rachadinha aqui, ó. Tá vendo? Casado. Olha a barulheira que fazia. Ela enchi o saco. Pra mim descobrir isso aí, deu trabalho. O barulho parecia que vinha debaixo do baú, das travessas lá. Aí, eu tô arrumando, tô pondo o parafuso, tirando os arrebites, tô pondo o parafuso. Ali em cima dá pra pôr o parafuso, não tem perigo de ficar raspando na carga, não. O parafuso fica mais firme. Já andei colocando os parafusos lá de cá. Ficou firme, ficou bom. Tá vendo? O parafuso, ó. Ficou bom. Aí, eu tô fazendo um repeteco aqui nessas... Essas travessas, né? Travessa, né? É madeirite que coloca aqui no... No fundo do baú. Lembrando que esse baú eu peguei ele usado na mão do seu Paulo lá. Seu Paulo, amigo do Wanderlei. Lá onde fez lá o caminhão do Kelo, esses negócios. Aí, eu peguei na mão do seu Paulo, um precinho bem acessível. Mas aí tinha bastante coisa pra fazer. Tanto é que sempre tem uma coisinha pra fazer no baú. Mas é bom que a gente vai mexendo, vai aprendendo. E é isso aí. Vamos que vamos. É o que tem pra hoje. Já fiz muita coisa. Tem alguns vídeos meus aí no baú já fazendo manutenção nesse baú. E tem coisa pra fazer. Graças a Deus, vazamento. Os vazamentos do baú eu eliminei em 90%. Tem uma coisinha ou outra ali que eu preciso vir com mais tempo. Ver aonde que tá morrendo pra poder tá eliminando. Mas os vazamentos aqui, graças a Deus, tá beleza. Meu baú é um baú de 6 metros. Ele é 3 portas, né? Uma porta aqui. Essa do fundão. Essa aqui. Essa aqui não tá aberta porque aqui passa uma fiação. Aí não dá pra mim abrir ela. Mas tá um calor danado aqui que eu tô suando aqui. Hoje tá quente aqui em São Paulo. Em Boguassu. E é isso aí, galerinha. Agradecer aí os mil inscritos. O vídeo de hoje é esse. Faça você mesmo. Tô aqui fazendo a manutenção. Trocando a zip. É meio chatinho isso aqui. Tirar rebite. E passar furadeira. Mas dá pra fazer. Vamos meter a mão na massa. Vamos fazendo. Pôr no parafuso. Que nem já expliquei pra vocês. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos ter um vídeo de um fusca muito louco aqui de Boguassu. Vou tá postando nesse vídeo aí. Em comemoração. Os mil inscritos. A todos vocês. Muito obrigado. Vamos que vamos. Fica com o vídeo do fusquinha envenenado aí. Estamos por cá em Boguassu City. Fuscão tá ali. Mas hoje é o dia desse fusquinha aqui. Rapaz. Estamos aqui em Boguassu City. Vamos mostrar aqui o fusquinha 71 do nosso amigo aqui. Olha aí. Que gosto de encontro, hein. Que encontro aqui é com ele mesmo. A novidade é essa. Se quiser pegar um táxi aqui, ó. Pro lado de cá, ó. Colocou estilo retrô. Vamos ver com ele como é que faz pra deixar essas marcas retrô aqui. Pra não... Ferrugem não comer, né. O meu é o seguinte. Se quiser pegar um táxi aqui em Boguassu City. O carro aqui é ele, hein. Olha aí. É táxi. É Uber 99. Esse aqui eu não conheço. Ih, vamos que vamos. Olha aí a máquina do homem. Não tem nenhum retrovisor aqui que acho que na época... Na época acho que não era obrigatório. Não sei. Parece que tem um furo aqui. Não sei se ele tirou ou adaptou. Olha aí. Vamos ver a máquina do homem aqui. Rapaz. Olha o táxi. Ah, gostei desse acabamento aqui, hein. Deixou a fuqueta do homem diferenciada, ó. Tudo no marrom, cheiroso. O carro do homem, rapaz. Olha o táxi do homem aqui. Show de bola, hein. Olha essa alavanca aqui. Meia subaqueira aqui. Eu vou te falar, hein. Ó, vou pra... Olha o acelerador dele pra você ver. Hã? Pisa o acelerador desse carro aí pra você ver. Ah, é o... É macio demais, velho. É o acelerador do homem. Colocou uma roda de... De patins aqui, cara. De skate. Fica macio. Pisa pra você ver. É. Funciona tudo. Olha o tanque do homem. Tá meio tanque aí, ó. Cê tá doido. Eita, pô. Olha só. Olha a caranguejeira aqui. Ah, eu gosto demais de Fusca, cara. Meu primeiro carro foi um Fusca. Eu amo demais. Ainda pretendo comprar um ainda. Só pra passear. Fazer que nem os caras. Passear, ó. Show de bola a fuqueta do cara. Gostei. Então, se você quiser pegar um táxi em Buguaçu City. Só vim, galerinha. Vem pra cá. E pega o táxi aqui do nosso amigo Mauro. Aqui, ó. Aqui faz tudo. É táxi. É 99. É Uber. É esse aqui. Cabife. E aí, vamos que vamos. Ó, e parece aqui as antenas do Jacaré, né? Não parece a lanterna do Jacaré, esses aqui? Ó lá. Dá uma olhada aí. Colocou na fuquetinha. Anteninha. Essa anteninha aqui é de Kombi. Na Kombi tinha. Registro do Fusquinha. Olha só. O escape do bicho. Será que tem pressão? Centrador. Opa. Vamos que vamos. Vamos jogar no YouTube. Da hora, fuqueta do Mauro. Vamos registro pra vocês aqui. Ele gosta de um estilo retrô, estilo meio... Tá na moda, né? Fica legal também. Beleza, turminha? Tudo de bom. Tá na moda, 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 tá na moda. Obrigado.